Música Oi gente! Oi Lígia! Para você Lígia! Ele já sabe a frase que vai falar e vem nem igual Se fala olá galera! E depois do break é voltamos A galera de casa já conhece a gente Já conhece tudo, nosso comportamento Já prevê, só não prevê as notícias de hoje Mas me conta uma coisa querida Você tá achando que a vida é uma festa, que tudo passa batido? O que você aprontou no final de semana? Olha, descansei bastante no final de semana Foi divertidíssimo ficar sem fazer nada E você? Você ouvi que estava ali Ostentando a minha terra A minha terra, a Bahia Não era Bahia, Rio Grande do Norte? Era Rio Grande do Norte? Ah, perdão! Digo mais, eu sou a prova viva De que a internet é tudo mentira Por quê? Porque quem olhar lá no meu Instagram Vai falar que eu causei, que eu tava na balada Foi, eu que imaginei com essa cor Com esse decote aqui, já em plena segunda-feira Toda charmosérrima Se eu entrar debaixo d'água, eu vou ficar da cor disso aqui De tanto reboco que eu passei no corpo inteiro E digo mais Foi se eu conseguir baixar meus aplicativos Que nove horas da noite, todo dia eu já tava vendo seriados Na praia Fugir da festa, que é uma beleza Mas aí na rede social a gente posta umas fotos Do povo festando E parece que o final de semana foi uma alegria Foi uma alegria E também teve gente que causou Não, né, como você Nem como você que ficou dormindo É, pois é Estou falando de Faustão, na verdade Que se viu envolvido numa polêmica ali Em um determinado momento ali Do Domingão do Faustão Ele que estava conduzindo ali o programa Brilhantemente, como sempre Queria falar sobre os participantes da Dança dos Famosos Mas acontece que um dos funcionários Acabou não colocando os nomes no telão O nome saiu e aí que Faustão acabou xingando o rapaz ao vivo A gente vai dar todos os detalhes dessa história pra você aí de casa Faustão fazendo escola, né Tô achando que a galera aqui tá muito vida mansa Quem sabe ele já não dá aí pra gente Uma dica do que rolou Glória Maria, também vamos falar dela Depois daquele susto que nós tomamos Imagina ela, né De quando caiu, machucou, enfim Descobriu um princípio de um tumor no cérebro Fez uma cirurgia É o tecido que é o que forma esse tumor, né Fez uma cirurgia E ela vai contar o que passou O que sentiu E que foi realmente uma experiência Transformadora pro positivo Na vida da Glória Maria Mas tem mais Temos muito mais Vamos falar aí do final, né O tão esperado final de A Dona do Pedaço Quem será que vai ficar com quem Quem vai dar aquele famoso pé na busanfa De quem Como será que as coisas vão acontecer E se tratando de uma segunda-feira A gente não vive mais na segunda-feira No comecinho da semana Se não tiver horóscopo, né Lígia Pelo amor de Deus E a gente já chega Entra aqui na sala Na hora que eu tô entrando Eu já olho pra Márcia no cantinho Pela cor da roupa Se tá sorrindo Eu já sei que o negócio Tá recheado de coisa boa Caso contrário A gente já prepara pra chorar E olha a carinha dela aí hoje Da Tini tá gostosa Tá com o coração no peito, né Márcia? Pois é, sempre batendo Coração vai tá bom Tem muita coisa boa essa semana Também a gente vem vindo De um tempo difícil Agora é um tempo de... Pra muita gente vai tá muito bom Essa semana Melhor que a semana passada Vamos ver, vamos ver Daqui a pouquinho A gente vai dar pra vocês Eu tô cheia de perguntas Pra te fazer hoje Pessoalmente Cheia mesmo Mas que são pra ser ditos no ar A gente sabe que você em casa Está super curioso Como é que vai ser essa semana Espero que não esteja temeroso Somente curioso E espero que a Sense Solte coisas inspiradoras É um medinho Que dá final de novembro ainda Capricha, Márcia Já imaginou o horóscopo Que eu vou dar aqui Do ano Do ano todo Completíssimo Vai ter aqui, já já Falando nisso Já dá um toque pra galera No especial seu O programa de Réveillon Nós estamos programando Um negócio Vai ser de... Nossa Tudo sobre astrologia Sobre que roupa usar Que comida Que comida ter a mesa Que roupa usar durante o ano Quais as cores Quais as pedras Quais isso E o que não usar E o que não comer Que a gente chama de quesila O ano que vem É bárbaro, bárbaro Entrar 2020 com o pé direito Literalmente, ó É lógico Não pode comer coisa estragada Não, pode comer cabeça de bicho Por exemplo, o ano que vem Sem cabeça Não, a turma gosta de galinha Não pode O ano que vem não pode É uma quesila, tá? Vai começar Carneiro Carneiro Aí a gente vai Se prepara para o programa De ano novo Ares Não deixe trabalhos Para a última hora Porque poderá ter problemas No seu computador Ou em aparelhos eletrônicos Vida amorosa em alta Aproveite muita galera nova Chegando aí, hein? Salmo 111 O banho Jasmine Para afetividade Ai, que legal Touro Será um período De agitação Na sua vida social E afetiva O seu desempenho No trabalho Será mais motivado Pelos colegas e superiores Acho bom, hein, Bruna? Como é que é? Acho bom Porque a gente faz pauta Faz pauta E ninguém, né? Eu tô achando uma palhaçada também Um monte de conteúdo Eu querendo sanar Minhas dúvidas e dívidas Aqui E o povo atrapalha Na nossa vida, Marcia O seu desempenho No trabalho, Taurino Será mais motivado Pelos colegas e superiores Que vão falar Olha, legal Continue assim Você estará em evidência Sempre, né, Marcia? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Salmo 150 O banho é girassol Você que quer destaque Na sua vida De qualquer signo Banho de pétala de girassol Minha filha Tome esse banho E sai andando Gêmeos Lígia Reflita suas decisões E iniciativas Pense de qual forma Seus projetos Podem ser desenvolvidos Desenvolvidos Com coerência Harmonia Equilíbrio E justiça Pois Novos projetos Virão com muita Sabedoria E din-din Tá vendo, né, gente? Viu, né, Franklin? Bruno Projeto também Projeto Sempre ligado aqui, ó Me dê valor Salmo 111 Deus abençoe Banho sálvia Para concentração, Lígia Concentração Foco, Lígia Pra você que é de gêmeos É isso Só o banho da sálvia Ou pode fazer chá também? Faz chá, pode tomar Pode tomar? Sálvia maravilhosa Escalda pé Que eu acho melhor ainda Câncer Você estará mais comunicativo E simpático do que nunca Invista em cursos E apromiramento Opa Aprimoramento profissional Saiba ter inteligência emocional Semana de colheita Inteligência emocional, canceriano É levar a vida racionalmente Você só chora Então, sabe? As duas coisas, né? E a emoção e a razão E a razão Salmo 140 O banho Para sabedoria é hortência Eu quero saber agora Como é que vai ser Essa semaninha aí Para escorpião Será que a coisa vai estar boa? Capricha Satisfatória Vamos lá Leão A renovação A renovação da vida amorosa Será intensa E você irá querer contar Para todo mundo Saiba observar Quem é digno de sua confiança Toma cuidado, tá, Leão? Lembre-se que nessas horas O menos é mais Salmo 66 Banho, capim, cidreira Para tirar A inveja Virgem Boa fase Para encontro com amigos Agitar a vida social E familiar Você estará mais simpático Menos crítico, né? Seja mais generoso E haja sem interesses Salmo 2 Banho Lírio da Paz Para harmonia Libra, meu chefe Você poderá adotar Novos e bons hábitos Em sua rotina familiar Tipo passeando com o filhinho No trilho do trem Ai, que graça Boa semana Para arrumar a casa Reformas E redecoração Desapegue-se Daquilo que não lhe serve mais O que você está fazendo, Bruno? Manda embora O que não presta, velho? Ele chegou outro dia Aqui com uma camisa Eu fiz ele desapegar Porque eu peguei ela para mim Ele me deu de presente Ai, nem acho que a gente tem que retratar ele bem, tá? Só não frisar Não Ele não está nem aí para a gente mais, não Agora ele não é nosso diretor Ele está lotado de gente Então é uma pessoa que está aí conduzindo agora Vem, olha Salmo 90, Bruno Banho de limpeza Eucalipto Escorpião Eu Tranquilo A semana será satisfatória Opa Você atrairá para si muitas situações positivas O que será? Bom período para passeios Com certeza Coitado Ai, mas até engasguei Dá licença É, toma aí sua quiz Não, pior é que eu quero apagar o micro Estou rindo aqui Você vai entender Olha, gente Desce, se controla Ela vem toda decotada E fica aí com esse jeito de ser eléctrico dela Não me preocupe em mim desse engasgo, não, sou Faz aí, ó Bom período para passeios Olha, não dá Segue Dá água para a Fafá É melhor? Não, é melhor É agora ou depois? Ah, está muito sardinha aí Semana será satisfatória para você de escorpião Você atrairá muitas situações positivas Bom período para passeios Novos amores Novas perspectivas E grana para você de escorpião Deixar as grandes negócios Que bom, hein Você que está em casa de escorpião Viu só, né A coisa melhorou Nada como um dia após o outro A grana não tem problema não Acho que é bom Porque a gente pode pedir presentes mais caros Mas que palhaçada essa de mulherada aí Aqui, estou falando sério Salmo 150 Eu junto com a Márcia ali no camarim E a gente arruma um banho, meu filho Você não vai arrumar ninguém para o resto da sua vida Em três gerações Quando é para ser Não tem banho que segure, né Márcia? Não, não tem nem Cristo É mesmo? O banho é para dar uma remediada Nem aquele banho, aquele negócio lá Tem umas coisas aí que são broxantes É, o salmo deles é 150 E o banho Pétalas de rosa branca Que vai trazer paz para você Mas, velho, você falou por último Que tem umas coisas que são Que são o quê? Que você falou O quê? Que desanima Tem umas coisas que fazer Ah, que são broxantes? São broxantes Para isso nós temos Boston Medical Group Meu amor Tem coisa que é broxante Tem gente que faz banho Para literalmente Broxar a vida da pessoa E broxar a pessoa Eu, depois que você me falou Do principal do meu lado Que era inveja E que era o negócio de perto Você lembra tanto Que nós dois Vimos Porque você sabe Dos treinos da minha vida Aí a Márcia falou Olha Sua mãe que tem que rezar E essa salve rainha Então pede Para sua mãe A babá A mulher Pelo amor de Deus Isso Eu, minha mãe Se estiver viajando Eu ia falar Qualquer pessoa Que goste muito de você É só pedir para a pessoa Rezar o salve rainha Salve rainha E está rezando Até entrar no automático Tatua o trem do corpo Verdade Tem que tatuar mesmo Porque a inveja É um negócio muito sério E você Que está aí Sem levantar da cama Cansado Jogado Aí pode ser inveja De parente próximo Parente próximo Foi isso que você falou Eu acho impressionante As pessoas Terem tempo De olhar a vida da gente Mas tem É de um trabalho Arruma Vocês não estão entendendo Não é Tô vendo aí o artista Isso aí Faz parte do glamour Eu tô falando Saber onde você está Na viagem Saber o óculos Que você está Saber se teu marido Está bem Tem gente Que quer questionar O negócio E depois Isso se chama Inveja Aí vem a praga Que é pior ainda Eu não quero Que ela seja feliz Então nós estamos aqui Vocês façam No meu site tem gente O ritual da inveja Pede pra tua mãe Rezar salve rainha Eu não sei se é pra Continuar falando né gente Não Depois todos os signos Mas é porque quando você pega E vai falar de inveja Ou disso Isso é igual Quando te perguntam O que que as pessoas Mais te perguntam Que é pra falar de amor E pra saber O homem Pra saber como se torna Mais bem cedido Inveja eu acho que Todo mundo sofre Tem essa história de bom fim O assunto rende Fitinha de bom fim Vermelha Você amarra no lado esquerdo E deixa lá Mas tem aquela do site Eu tenho a sua Tem também a pulseira Mas assim Sabe Coloca Amarra Quer ver criança As mães me perguntam O que que eu faço Com o quebranto Não tem o carrinho da criança O lado esquerdo do carrinho Amarra uma fita vermelha Você acabou de me contar A minha sogra Amarra Juro por Deus Se ela estiver assistindo Ela amarra A mentira Pela minha vida Eu vou tirar foto Trago aqui Pra você quiser mostrar No programa no final do ano Nunca tinha pensado isso Pô Tô com um cara há 10 anos E nunca juntei Ilé Concré Em todas as malas Tem um negócio Ela amarra uma fita vermelha Que tem até um pompom vermelho Que amanhã manda fazer Você já viu E no dia do Natal Não Do Réveillon Ela chega com a fitinha vermelha E amarra no pulso da gente E eu nunca nem questionei Ela chegava Continuava falando Deixava amarrar Ou seja Cada ano ela renova Eu achei que era da mania Da família Que era tipo Que eles são do Rio de Janeiro Mas não No dia do Réveillon Ela amarra a fitinha vermelha No pulso da gente Então você tá assim Eu já contei aqui no programa Poxa, eu vou fazer isso Esse ano A minha mãe fazia muito isso Quando eu era criança De amarrar a fita vermelha De colocar a fita vermelha Elementos vermelhos Principalmente na testa Que era pro Solucio E também pra afastar Mal olhado Então a minha mãe Sempre teve Sempre seguiu essa sua dica Aí Márcia De colocar a coisa vermelha Tem que fazer Bercinho Cama Laços e etc Adorei isso Vamos falar dela No ritual então De Réveillon Que legal O Franklin lembrou Do tempo da mãe E isso da minha sogra Depois a gente mandou um áudio Pra ela Pra saber se era isso Vai continuar? Vamos Termina Bora A galera em casa Já tá louca Querendo saber Tô vendo aqui pela rede social Rebenta a Máfê Sagitário Marido da Lívia Nossa senhora Não sei se vocês sabem Mas eu tenho uma pergunta De rua hoje Como é que é o chefe de Sagitário Não sei se vai rolar hoje Tô louca pra te contar Eu também tô louca Pra você falar Então pois é Eu sei direitinho Como é que é o chefe de Sagitário O passado Já posso imaginar Ai deixa eu põe essa pergunta Sagitário Essa semana A vida social estará intensa Com muitos convites e compromissos Cuide bem dos seus familiares Querido E dedique um tempo especial pra eles Vou repetir Sagitário é o melhor amigo Que a gente pode ter É grande a brother É um brother Salmo 136 E banho Pra ter energia Sândalo Que delícia Capricórnio A vida amorosa estará agitada E com o clima de alto astral Nossa Capricórnio nunca tem nada de amor Tô até estranhando Porque Capricórnio só quer Aproveite Saia E vá curtir a vida Bom período De novo Conhecer gente nova Mulheres e homens maravilhosos No seu caminho Salmo 133 Banho Folhas de manga Pra quem quer alegria na vida Aquário Faça o seu melhor E seja generoso Com todos ao seu redor Envolva-se em atividades humanitárias Ou voluntariado Ajude Você vai estar em alta Vai ter dinheiro pra você entrando Aquariano Salmo 110 O banho boldo Pra paz Peixes Sua consciência E visão de tudo Estarão expansivas Isso vai trair abundância Fartura E prosperidade Em todos os sentidos Aproveite o momento Pra resolver aquelas questões pendentes Que você tem de monte Né, pisciano? Salmo 47 Banho Malva Para a sua tranquilidade É isso aí Ó Se há de convir comigo Uma coisa A gente tem que deixar bem claro Não dá pro cara falar Ai, o imbecil Podia ter falado qualquer coisa Mas ele tava no ar mesmo assim Ou foi sem querer? Eu fico imaginando o que que deve ter acontecido Ou quem é a pessoa Ou o que que foi Se esse é o motivo real Igual aqueles arrombos que a gente tem de raiva Porque ele podia ter falado mil coisas Até se você não lembra o nome de alguém Se fala sua linda Seu fofo Ele tem mil recusos até o gente É tanta coisa que me falhou aqui agora Me ajuda Não, o maravilhoso O talentosíssimo Pra ganhar tempo O lesado O esquecidinho Qualquer coisa Mas o imbecil É um treino meio Pesado, né? É, e aí não pegou bem Tanto não pegou bem Que nas redes sociais Isso acabou tomando aí Uma proporção gigantesca Teve gente dizendo que isso aí É um assédio moral Teve gente dizendo que Se tratando do Faustão Que é o cara que não deixa passar nada Que tá sempre falando ali ao vivo E que é sempre ele mesmo Como a gente já viu em outras situações De ele sair do palco E ir no suíter Falar com a produção e tudo mais Já dava pra esperar Então algumas pessoas Levaram na brincadeira Falaram, olha Tava ao vivo Falou ali mesmo Olha o Faustão Dando show Dando piti na TV E levaram numa brincadeira Aí teve gente que falou Que acha que ele pegou Realmente pesado Teve a turma do Deixa Pra Lá E teve a turma que realmente falou Olha, isso não pode Não é legal A palavra definitivamente A gente tem que concordar É a palavra que tá o errado Não foi uma palavra legal A gente sabe que num programa ao vivo A gente vive isso aqui todos os dias Então a gente depende Das outras pessoas É um trabalho coletivo Então é preciso Que numa hora como essa Nessa uma hora que a gente esteja aqui ao vivo Todo mundo esteja muito concentrado A gente sabe como é que funciona Ele pode xingar o que ele quiser O cara é maravilhoso Excelente comunicador Faça o programa dele inteiro Vendendo os outros É só o quadro que vai lançando talentos Que vai levantar na bola dos outros O negócio é a palavra imbecil E ele deve se ele falasse Meu, seu lesado Qualquer coisa dava O imbecil que fica Mas ainda acho que ele vai pedir desculpa Acho que a gente tá contando isso aqui agora Que a notícia toma essa proporção É porque a gente tá falando do Faustão Agora o Faustão é um cara que é um taurino Ô, Márcia Então, vou pro seu lado aí Pra saber um pouquinho De falar desde como é que é o taurino na condução E um cara Como é tão comprometido quanto ele Às vezes A braveza Não é uma mafesa Você sabe que o taurino é um cavalo, né? Porque eu sou taurina A gente convive com uma aqui Chamada Márcia Fernandes Eu sou um cavalo, Fernando? Às vezes Quando ela quer, tipo é pá Não é? É voadora Então, quando eu faço programa de rádio Com o meu primo Eduardo Às vezes ele dá Foras homéricos E eu tenho que me controlar Pra não mandar fazer certas coisas Só que uma boca idiota Então Mas assim Tem hora que não dá Tem hora que não dá Como a gente exige demais da gente A gente acha que a pessoa não pode errar E eu tenho Taurino é assim E eu tenho feito muito autoanálise, etc Pra não magoar as pessoas Vou repetir Taurino é muito chato nesse aspecto Agora Eu vi Nada Eu não vou a favor de ninguém Mas assim E eu tenho feito muito Eu tenho um filho que diz Que agora que ele me ama Faz cinco horas que ele me ama Ele não conseguia me ver do meu lado Porque eu era nesse nível Eu tenho que falar a verdade De braveza Era reativa demais Agora Tem hora que não dá E a gente sabe o que Porque que a gente O Faustão ele disse assim E aquele imbecil De novo fez isso Já existia Isso Essa coisa Então Então já tem a raiva do cara Que não faz Deixa de fazer as coisas Então por que que ele não chamou E não falou Ah meu amigo Você tá despedido Você não vai ser Paizão de todo mundo Eu acho que é isso Que ele deve estar pensando hoje Tipa que Saiu Exatamente Saiu o negócio Olhou pro negócio O pepino O pau comendo ao vivo É duro É duro Mas o taurino Realmente tem uns roupantes Estúpidos Como ariano Ariano é pior Então a gente tem que Engolir a língua E aprender a baixar a cabeça E ser mais humilde E o programa Quando ele é gravado Escorpião também É exatamente O programa quando ele é gravado A gente para Volta Refaz ao vivo Não dá Então você quer contar Com a sua equipe Você quer que tudo Saia perfeito A gente tá falando De um cara aí Que tem muitos anos De profissão Agora é legal A gente falar também Que nesse mesmo programa Que foi exibido ontem Que foi ao ar ontem Ao vivo Ao mesmo tempo Que teve esse episódio Teve um episódio Muito legal Que acho que é bom A gente falar Porque se ele xingou Ele é o cara também Que elogia o profissional Esse elogio Foi pra Tati Scarlett Que é uma das bailarinas Que está participando Da dança dos famosos A Tati perdeu A mãe na semana passada Sério? Sério E ainda assim Esteve lá honrando O seu compromisso Com o ator Jonathan Azevedo Então o Faustão Fez questão De evidenciar O profissionalismo Da Tati Que estava ali Firme e forte A gente sabe que é um momento Extremamente delicado Mas ela como um excelente Profissional Estava ali Firme e forte Ele não deixou passar A oportunidade De elogiá-la Pra você ver como que Bateu exatamente Sua descrição Porque pelo Acolher ela Como uma funcionária Porque perdeu a mãe O cara pode chamá-la lá atrás Já deve ter chamado Obviamente Dado aquele abraço Se precisar de alguma coisa Né? Pode contar comigo Mas o cara admirou Nela exatamente O profissionalismo A capacidade de não Ainda mesmo assim Volava da conta Mexeu com ele A ponta dele Lancho já Taurino A gente já espera O final da novela Tem que ter Aquele final feliz A gente quer Que as pessoas Fiquem felizes Tem gente que não merece Ali o final feliz Mas a gente já torceu Até pra uma regeneração Da Josiane Então acho que tá valendo Vamos aos casais Do final de A Dona do Pedaço A gente começa aí Com Marlene E Antero A personagem da Sueli Franco E do Ari Fontoura Que durante muito tempo Ele passou naquela história Ele vai recuperar A memória Não vai Vão ficar juntos Ou não vai Aí eu fiquei arrasada Com ela Quando ele falou Que ia casar com ela Tadinha né A gente fica com dó Porque ela passou A novela inteira Esperando O dia que ele ia Se declarar pra ela Foi que ele teve Aquele problema E aí perdeu a memória E a gente desde então Tava torcendo Pra que eles ficassem juntos Será que dá pra frisar A foto não tem noção Se tá no rodízio Você vai frisar Não sei se já tá Não acho que pelo jeito Tá frisado Olha quando a gente é legal Quando a gente é feliz Que bom que é fazer um trabalho Fazer uma novela Já deve ser muito bom Mas como essa Que superou a expectativa Deu muito certo Agora uma coisa é fato Se teve alguém Que vestiu de noiva Nessa novela Esse alguém é É a Maria da Paz A Juliana A Juliana A Maria A Juliana Paz É a Juliana Paz A Maria da Paz Eu confundi o seu nome Quanto vezes ela vestiu? Três vezes Começou lá né No início A primeira fase da novela Com a Amadeu Aí não deu certo Foi aquela tragédia Lá o casamento Aí foi com o Regis Tadinha Também não deu certo Agora Graças a Deus Parece que vai rolar aí Com a Amadeu E a gente já vê na tela aí A Maria da Paz Mais uma vez Vestida de noiva Me conta um trem aqui Sabe quem que eu tô doida Pra saber se vai casar? Que eu amei E eu amei assim Eu amei o personagem Aí eu fui ver Que era trans de verdade A glamour A glamour Aí na hora que eu fui ver A matéria Que a menina chama glamour Eu já adorei ela Cem vezes E tem Na hora que eu fui entrar no Insta Ela é mais bonita De cara lavada Do que até produzida A menina é linda Tipo Linda mesmo E ela aqui Não é Franca? É ela mesma Casada Toda bem resolvida Tá no bem Muito Um relacionamento Fírio Sólido E na novela Ela fica com Na novela Graças a Deus Ela também vai ficar aí Com o seu amado Que é o Abel Personagem do Pedro Carvalho Ali E que foi chato Lá no começo da novela A gente queria dar uns cascudos No Abel Porque ele tava merecendo Um pouco preconceituoso Mas a gente vê na novela Que realmente O preconceito tem que ficar de lado E o amor tem que prevalecer Então vai rolar aí O primeiro O tão esperado O primeiro beijo De Abel De Abel E Confundiu A Britney E a Britney E o amor mesmo Ai tem que ter Tem que ter um monte de trânsito Cheio de gente bem resolvida Isso é bom Que o cara já vai tirando Uns preconceitos enviados A gente Olha aqui E o Salvador Vai casar? O Salvador? Qual que é o Salvador? O Mal Malvino Malvino e Salvador Vai casar? Com o Leicam Vai casar? Com o Guilherme Leicam Que é o Leandro E quem que é esse casamento Que é o Franco? Não vão casar É da Maria da Paz Pelo que eu entendi Esse é o casamento Da Maria da Paz O Camilo tá aí com a Vivi Coitada Esse encosto Esse encosto Um minho chato Esse aí Na novela Na novela E ele Mas o que vai acabar com? Isso aí hein Essa Akin com esses dois O que vai dar? Akin é maravilhoso Eu amo Eu já amava a Monique Mas a Monique Ela tá tudo de bom Ela precisava dessa personagem A Monique já tem vários trabalhos E ela precisava dessa Akin Porque a Akin realmente É um sucesso E ela não quis ficar Com nenhum dos dois Né? Nenhum dos dois aí E ela quis ficar Ela disse que ela usou os dois Esse tempo inteiro Que ela não ama os dois E que ela é uma mulher livre Pra escolher E realmente é O que ninguém sabia É que Kim vai virar aí Uma agente Uma assessora de imprensa De Justin Timberlake Justin Bieber E vai sair do país Junto com o Tel Que é o personagem Do Jaime Mercadete Eu não entendo Eu não entendo nem Que ele tá vivo ainda O da Kim Eu já acho Meravilhoso Mas é verdade Tá gente Até o Jack É o que ela merece Eu acho que é nada mais Do que ela merece Vai pro Justin Bieber Agora daqui a pouco Franklin hoje Nem que a gente abaixe Esse topete dele Na chapa Ele vai ter Não A gente vai querer saber Deixa eu te interromper E te fazer uma pergunta Pra ver se você Você é uma garota esperta Não vai me sacanear Não Consegue adivinhar aí O verdadeiro nome Da Kim Sem a soprar no ouvido Dela hein diretor O verdadeiro nome Da Kim É Acho que deve ter Sei lá Pensei duas opções Ou é algum nome Muito bizarro E que ela deu O apelido de Kim Pra ficar tipo chique Tipo sei lá Kriziane Krizionilda E aí botou Kim Pra ficar chique Ou é alguma coisa Tipo das Kardashians Kardashians Começou bem Começou com o Czinho Nome super simples Cleonice da Silva Não falei Normalmente assim A pessoa que conta Um mini apelido É aquela belezura Cleonice da Silva Cleonice da Silva Podia ter sido Cleo Será que é Cleo Sua amada Não é Cleo Poderia Cleo é maravilhosa Cleo poderia Ah não é Cleonice Não é só Cleo mesmo Não é Cleo Ah tá Cleo Continuar falando da novela Vamos falar da Vivi Guedes Vivi Guedes É também um dos personagens Fortes aí Dessa trama E que todo mundo torce Pra ter um final feliz Semanas atrás Nós falamos aqui Que o Camilo ia dar uma enlouquecida E ia levar a Vivi Pra ficar numa casa Na floresta Lembra disso? A gente falou Não O cara enlouqueceu de vez Então ele vai descobrir Uma traição dela ali Com o chiclete Vai ficar enfurecido E vai levar a Vivi Pra uma casa na floresta O que vai acontecer lá? Seria aí uma cena Que está sendo gravada E mantida aí As sete chaves Que é um momento De muita tensão Na novela Que é quando A Vivi Guedes Vai ser violentada Pelo Camilo Nossa Quando fala isso Eu penso Violentada? Como essa Essa novela Por mais que tenha Eu acho que é por isso Às vezes Esse resultado Tão positivo Em termos de bop Porque ela está Histórias da vida Factual Falei bonito, né? Quando a gente fala Eu adoro programa popular Não foi minha cara isso Narrativa factual Ela está falando do cotidiano Do dia a dia E dos problemas Que a gente enfrenta Feminicídio Controle masculino Nelson Rodrigues Ciúme Estupro Transexualidade Bissexualidade Separação de um casamento Para assumir Uma homossexualidade Parece delicado Mas isso é o cotidiano Isso acontece Nas melhores famílias Nos melhores prédios Nos melhores lugares Esquisito é fechar os olhos Quando ele fala Disso Mostra que a menina Vai ser estuprada Eu acho que ele está Dando um alerta Está indo no extremo Da situação Ele ficou com dor Porque eu acho que Ao final ia ser O que você tinha dito Do tiro E passou para isso aí Mas é Continua sendo pesado Tem que chocar mesmo Tem que incomodar Para que a gente reflita Quantos maridos não devem fazer isso? Quantos maridos não fazem isso? Por dia Por dia, por minuto Cala a boca Que agora eu vou te pegar Isso é realmente E as mulheres Nós ainda Somos vítimas disso Mas já já Isso vai passar Por isso que eu casei Com um homem menor do que eu Ai, se ele falar para mim Deu calar a boca O Lígia E se eu não me engano Provavelmente foi nessa cena Acho que o Guizé Parece ter machucado o ombro Então deve ter sido Numa cena Dessa de atrito Que ele deve ter lutado Exatamente Então deve ter Eu não ia perguntar não Franklin O negócio é o seguinte Você bota o goleiro O gol vazio Uma bola na minha frente Você acha que eu vou ficar calada? Se o Guizé Machucou o ombro Para salvar a vida Da Vivi Guedes Como que você machucou o seu ombro Esse fim de semana, Franklin? Overtraining É quando você treina demais E acaba se lesionando Ai, quem quer que ele Estou a sua mãe, né? Olha, olha Já queria levar para o outro lado A gente já amém Eu acho que já cassamos tudo O nosso tempo está quase acabando Mas é um boletim Vem para cá comigo, ó Nós vamos falar juntinhos aqui Fazer, vem É, bora Divide o assento É o boletim da Glória Maria Não dá para a gente contar Todos os detalhes Mas ela fez um post Onde ela descreveu isso Fala Pois é, a Glória Maria Foi a primeira manifestação Da Glória Maria Depois de ter feito a cirurgia Na semana passada Ela que teve uma neoplasia Estava com um tumor aí no cérebro E descobriu isso Após cair e machucar a cabeça Acabou indo até as redes sociais Para dizer e reforçar Aquilo que ela já tinha dito No Glamurama semana passada De que foi de fato Um milagre O que aconteceu aí com ela Isso foi o doido, né? Ela falar que agora Ela acredita em milagre Exatamente De falar que estava no meio De um furacão Então, gente, ó Nada é impossível, né? A mensagem do dia da sensimática Aliás, já pode ser essa, né? Pode Acreditem Faz a mensagem, então Pode ser? Pode, deve Perdão para quem te faz chorar E gratidão para quem te faz sorrir Que hora vocês vão me dar um abraço? Pois é Gratidão para quem te faz sorrir É milagre sim É milagre sim Gente, ó Não temos mais tempo Mas vai lá A gente vai continuar junto Franklin Davi no Instagram Ligia Mendes Márcia Sensitiva E o do programa Arroba Tricotando Rede TV E manda energia boa O que que é com o ombro, gente É tudo zerado amanhã